E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando mais uma vez e diretamente para o canal Missão Mundo. Dessa vez estou aqui na Decathlon e vou mostrar para vocês como escolher um isolante térmico para o seu tracking. Então fiquem ligados após a vinheta. Então vamos lá pessoal, antes de tudo, o porquê utilizar um isolante térmico? Isolante térmico basicamente serve para impedir que você perca calor para o solo. O solo está mais frio, você está mais quente, você vai perder calor para o solo. Então a gente usa um isolante térmico para impedir que isso aconteça. Hoje no Brasil e internacionalmente a gente tem basicamente dois tipos de isolante térmico. Que são os isolantes térmicos em EVA, certo? Que é desse modelo aqui. E tem os isolantes térmicos infláveis. Então vamos lá, eu trouxe aqui alguns modelos e vou falar as principais vantagens e desvantagens dos isolantes térmicos em EVA e dos isolantes térmicos infláveis. Antes disso, os isolantes térmicos em EVA, eles possuem normalmente dois tamanhos diferentes. Vocês podem ver aqui, normalmente um de 6 milímetros e outro de 10 milímetros. A maioria deles possui aqui a parte de cima metalizada, que ela vai ficar voltada para o seu corpo para impedir que você perca calor para o solo. Então vai bater aqui e vai retornar para você. As principais vantagens deste tipo de isolante térmico é que ele é muito leve, tem um ótimo custo-benefício. Ele é bem barato, tanto de 6 milímetros quanto de 10 milímetros. Ele é muito fácil de usar, basta você desenrolar ele e esticar, depois enrolar de novo e guardar. É muito fácil de usar. As principais vantagens. As desvantagens dele é que se você colocar em um lugar que tenha muita pedra, alguma coisa do gênero, você vai sentir essas pedras. Ou seja, ele não é muito confortável. Uma desvantagem, para mim, a principal é o volume dele, que ele é muito volumoso. Principalmente o de 10 milímetros. Então você vai carregar ele do lado de fora da mochila e pode acontecer de você perder ele no meio do caminho ou rasgar e deteriorar totalmente ele. Uma vantagem que eu esqueci de dizer é que caso ele rasgue ou fure, você consegue utilizar ele normalmente. Quanto aos isolantes térmicos infláveis, eu vou pegar esse daqui, o amarelinho, como exemplo. Ele é um isolante térmico inflável, tem um tamanho diferente. Tem esse daqui que é um pouquinho menor, que ele é meio corpo. Que, na verdade, eu prefiro esse daqui que é o corpo inteiro, mas tanto faz. Com esse isolante térmico inflável, a principal vantagem dele é o tamanho. Se você for comparar com esse daqui, é muita diferença. Então é muito compacto, você consegue carregar na mochila tranquilamente, como vocês estão vendo aí no vídeo, em qualquer lugar. Além disso, ele é muito mais confortável do que um isolante térmico em EVA. A principal desvantagem deste isolante térmico é que ele vai ser muito mais caro do que um EVA normal. E também, se furar, se rasgar, você vai ter que dormir direto no chão. A não ser que você leve algum tipo de reparo. Então, fica a dica. Então, basicamente, o vídeo de hoje foi isso. Explicar para vocês os tipos de isolante térmico que tem. E agora eu vou falar qual que eu vou utilizar e por quê. Eu vou utilizar na minha viagem este daqui, que é o Ford Class 700, por ele ser muito compacto, por ele ser leve para um isolante térmico inflável. E vai poupar muito espaço na minha mochila, na moto, para mim vai facilitar demais. Então eu vou levar esses daqui. Qualquer um desses daqui é uma boa escolha. Vai depender do modo como você vai usar e para que você vai usar. Se você tem interesse em ver mais detalhes de cada um deles, ou então de comprar algum deles, tem o link aqui da Decathlon, www.decathlon.com.br, que você pode acessar e encontrar qualquer um deles. Show de bola? E se você que está aí do outro lado deseja ajudar este projeto, é muito simples, é muito fácil. Basta você entrar lá no site www.vaquinha.com.br e fazer uma doação de qualquer valor. Se você quer ver a sua logomarca da sua empresa aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, ou seja, lá onde for, nas camisetas, na moto, você pode entrar lá no site do Missão Mundo e entrar em contato comigo. Tranquilamente a gente negocia alguma coisa, ok? E se você quiser ajudar de uma outra maneira, é muito simples. Basta você entrar no Facebook, curtir a página do Facebook, compartilha lá também os posts. Você pode entrar no Instagram e seguir Missão Mundo no Instagram. E é óbvio, é claro, curtir este vídeo, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo. Sábado, às 10 horas. Semana que vem, no próximo vídeo, eu falarei para vocês sobre como escolher o saco de dormir para tracking. Então, fiquem ligados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana e nos vemos na semana que vem. Um beijo e abraço a todos e Missão Mundo. Até a semana que vem.